Como é que eu tiro essa merda desse capuz do corvo aqui, velho? Ah, saiu, velho. Aumentava mais essa porra. Olha lá. Olha o jeito que o cara fica, velho. Tá achando que é um soldado... Cicólic planta? Oba, filho de Ragnar. Você está longe da companhia do seu rei. Eivor? Sim, um longo passeio pelas colinas e campos da Mércia. Tudo para poder te agradecer. E agradecer? Por dar a justa retribuição ao meu irmão. Apesar do mal que ele causou a você e todos em sua volta, eu não pude manter ele na linha nesta vida. Mas não tenho dúvida de que o pai de todos fará um bom proveito dele na próxima. Havia trevas seguindo seu irmão, e não sei se ele compreendia isso. Mas como disse, ele agora está no lugar certo. Está. E como sinal de minha gratidão, eu vim oferecer um presente. Um símbolo do meu respeito. Obrigada. Faça bom uso, Marca de Lobo. E espero vê-lo em breve. Em uma batalha, se o destino for generoso. Compreensível, tenha um bom dia. Compreensível, tenha um bom dia. Aqui em cima dessa batalha aqui. O que é foda desse Curvo é que ele dá essa tela preta e nem sei mais onde ele está. Acho que era aqui. Mas às vezes você usa esse Curvo aí, ele não dá tela preta e ele volta para você e dá a câmera dele para a sua. Aí você tem uma noção de onde ele estava, para você ir lá no lugar. Estão todos bem. Ajudem os feridos e grave o nome de todos. Ninguém vai ficar para trás. Salve. Muito prazer, Eivor, amiga de Corvo. Aí está um rosto que eu já vi antes. Faravid, nos conhecemos em York, no banquete de Yu. O massacre de Yu, pelo que lembro. O que traz você aqui? Uma convocação do Yalhalfdan. Ele está por aqui? Estava, mas os Pictos nos atacaram. Fomos separados. Mais um ataque, das colinas. Circulem! Cuidado com a retaguarda! Esse cara é chato, né, velho? Toma essa flecha no traseiro! Fica um guarda! Ele tem uma lição! Como é que você tem? Abre o espírito da材. O que você está efeito? Ele está nervosa aqui. O que é isso? O que é isso? O cara que é bravo O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Só os suspeitos online. O que é isso? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está lá em cima de novo. Vamos lá. Vá direto ao ponto, Waver. Me conte o que descobriu. Quais as notícias do norte? Os Pictos foram afastados. Nós tiramos vidas e tesouros deles. Faravid me pediu para entregar isto. Ele está me provocando. O Faravid põe veneno no vinho que me dá. Esses cálices são uma piada cruel. É um deboche. Nós pegamos alguns barris de vinho tinto franco. Ele disse que eram para você. Mas eu fiz ele abrir um casco. Nós bebemos juntos. Não tinha veneno. Fale-se em rodeios, Eivor. Ele está tramando contra mim ou não? Ele guarda segredos? Me diga algo que seja útil. Agora você deve escolher entre a traição e a loucura. Entre a presa da serpente e a mordida de um lobo raivoso. Faravid quer que eu fique em silêncio. Mas Ralfdan espera a verdade. Se eu não tiver cuidado, as mentiras vão se acumular. Você ficou muito quieta, marca de lobo. Estava falando com Odin aqui, porra. Ele está planejando um ataque. Faravid está planejando um ataque nos Pictos, em Magnus. Sem você. Aquele ladrão de glória é farsante de duas caras. Está igual o Sigurd, esse Ralfdan. Quando? Me diga. Não vou saber antes de ir até ele, em um lugar chamado As Colinas. Ótimo. Vá até ele. Observe, escute. Revele as mentiras. Elas existem. Essa corandeira está muito mais suspeita, amigo. Se você não melhorou até agora... Se você teme um veneno, Milord, desconfia de tudo. Até dos tônicos da Moira. É o que eu mais confiaria. Impossível. A Moira está comigo faz uma era. Ela não é uma bruxa. Ela é gentil e... Talvez você devesse falar com ela. Ela fica aqui em Doncaster, não muito longe daqui. Se descobrir algo, me procure ao norte de Doncaster. Um dos batedores de lá soube de algo preocupante. Vem aqui, Milton. Vamos sair para um passeio até o tempo. Ela mora na área sul de Doncaster. Com a Moira sobre a bebida que ela faz para o Ralph. Ela mora na área sul de São Paulo. Zony, seja minha guia. A Moira não está aqui. Essa carta veio de Wic, ela deve ter ido para lá. Tenho que ir a Wic, achar a Moira. Vamos lá então. Deixa eu tirar esse marcador aqui. Onde é Wic? Longe, essa região quase não tem Fast Travel. Complicated. Enquanto isso tem cidade que tem 3 Fast Travel um do lado do outro. Desculpa... Já! Vamos lá. É um vilarejo pequeno. A casa da Moira deve estar perto. O que você vê, Derya? Saia daí, sua putinha de vagão! Que tumulto é esse? Afaste-se, Danesa. Tem uma bruxa dentro dessa casa. A gente veio para queimar tudo. Ela não é bruxa. É a curandeira do Halfdan. Então está provado. É magia negra. Saiam daqui, todo mundo! Ou vocês vão se machucar. Enterrada. Preciso chegar ao outro lado. Aê, foda, hein? Que alívio. Você não é... não é um deles. Moira, nós temos que ir antes que sua cabana vire cinzas. Não posso ir lá fora. Eles vão me pegar e me queimar na fogueira. Certo. Eu vejo duas saídas dessa situação, ambas com algum risco. Faça o que for preciso, mas depressa. Eu estou em suas mãos. É, não adianta fingir que está com ferimento, não. O diálogo também é difícil, mas... Sem manusear as palavras tão bem quanto as armas. Vai ser preciso persuasão, mas posso resolver isso no diálogo. Pois vá em frente. Eu seguirei. Vão pra casa, todos vocês. Eu vou cuidar desta mulher. Quem morreu para você poder mandar em Nortumbria agora? Ordem de Halfdan, legal. Para trás, Geors. Esta mulher serve a Halfdan, filho de Ragnar. Daqui a gente não sai, pagã. Nós estamos de olho. Vamos pra casa. Quem morreu... É porrada, pelo visto. Se é só isso que você entende, não é legal. Vem brigar com todo mundo. Pô, tu não sabe mandar ouvido, menos eu. Olha lá. Vamos fazer isso. Estou esquivado, menos isso. Agora, deixem essa mulher em paz. Se olharem para ela de novo, será a última coisa que vão ver. Moira, pode sair agora. Boa, eu disse que eu resolvi com o diálogo, né? Minhas mãos se chamam diálogo. Minha filha, você está indo. Estaremos a salvo aqui. Obrigada, Eivor. Mil vezes obrigada, de verdade. E se te pedir para tomar o que você prepara? Eu tomaria com prazer, como já faço às vezes, para conferir se não está muito amargo antes de servir para o Halfdan. Sobre não existir uma cura para a doença do Halfdan, você disse que ele não bate bem na cabeça? Temo que sim. Minha mãe padeceu do mesmo mal. O corpo vai se entregando e a mente desmorona com o tempo. É uma coisa terrível. O que vai na bebida? Quero sua ajuda, Moira. As bebidas que você faz por Halfdan. O que vai nelas? Ah, uma mistura bem variada. Vejamos. Lavanda, alecrim, humária, erva dos carpinteiros, plantas relaxantes, nada em comum. Melhor eu voltar até o Halfdan. Ele disse que estaria no templo de brigância. Messa as palavras ao tocar nesse assunto com ele, se for falar sobre isso. Messa as suas palavras, parça. Ah, não teve a estrel, eu tenho que ir a cavalo dele pra bora. O que é isso? Dê uma olhada, Suni. Dê uma olhada, Suni. Dê uma olhada, Suni. Dê uma olhada por aí, me avise se vira alguma coisa. Eivor, vasculhe os pontos altos e mirantes daqui. Me ajude, seja meus olhos. Os pontos altos. Os mirantes daqui, ele pode estar observando. Olá, fale com a gente. Onde você está? Se ele está no ponto alto, não é aqui. Como que eu vou levar esse cara para o chão? Olha. Não, não, não. Achei o batedor, mas ele está gravemente ferido Olaf, pobre Olaf, vou providenciar para ele um enterro com honras Atravesse a ponte, velho amigo, eu vejo você do outro lado O Beonton pode achar quem fez isso, pega eles, garoto Se o doguinho morrer, já sabe né, se o doguinho morrer, o jogo automaticamente será desinstalado É programado no computador já, se o doguinho morrer, já é Eu estou avisando aqui, se o doguinho morrer, adeus Quem são esses que você suspeita de traição? Ladrões que roubaram os meus espólios Parece abandonado A trilha acabou, mas não tem ninguém A trilha acabou, mas não tem ninguém Nessa cartinha aqui, meu bem Me mostra Ali embaixo Aqui, uma entrada secreta, podem estar escondidos lá embaixo Podem não, eles estão Esses canos estouraram e alagaram o túnel Nem esta antiga obra romana suporta o beijo gelado da deusa do inferno Olha lá, os canos atravessam aquela parede Será que tem mais cômodos por ali? Calma, tem alguma coisa errada Calma, tem alguma coisa errada Cadê o Alfredo para me ajudar a abrir a porta aí? Me dá uma mão aqui Cadê? Alfredo Acho que o cara está perdidaço Eu já achei a passagem, né amigão? Só vocês que nos apressaram Agora você sabe nadar A gente vai gastar dois negócios para abrir o negócio aqui Agora me ajuda aqui Me dá uma mão Os romanos eram muito caprichosos Esses cômodos são amplos e decorados e tem canos de ligação Mas eles enlouqueceram e sumiram com seus deuses É o que contam os livros da Moira Ah, está vendo aqui espólios de guerra Roubados de mim Estou totalmente cercado, Eivor Por tramas e intrigas Está parecendo o Sigurd aqui Mas Reis e Iaus não estão? Você tem um território vasto e rico Todos os dias, decisões que eu tomo mudam milhares de vidas É um fardo para poucos Mas eu carrego Sim Você falou com a Moira O que descobriu? Ela tem boas intenções Não creio que ela te envenenaria de propósito Ela também disse que já viu a sua doença antes Na família dela Disse que aparecia devagar, mas era incurável Incurável Não Não, não, não Não é uma doença É um veneno De algum modo estão me envenenando Shhh Escuta Devem ser os ladrões que roubaram o meu tributo Está cheirando a armadilha Opa É aqui, me embananei todo Opa 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 Ele também teve que morrer por esse tributo O que eu digo para traição é a morte Opa 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 Neste Cjozinha Aspeta Opa Tchau, tchau. Tchau. Acho que se eu tivesse escolhido não brigar, ele teria brigado sozinho e teria que ser que isso daqui agora. Me desculpe, eu estou com calor nestas peles. O dia deve estar esquentando. Você vai se encontrar com Faravid, não é isso? Vou lá agora. Sim, nas colinas. Sim, eu conheço bem o lugar. Fica na estrada entre York e Pickering. Pressione ele, Eivor. O máximo que puder. Não dê sossego e me traga provas da traição dele ou do que for. Traidores, ladrões, não podem. Eles não podiam ter... Falou que você está claramente lelé do bilo teté das ideias, mas... É sobre isso. Tchau. 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 Com certeza naquele acampamento, ele está na frente. Eivor. Vamos! Bergulho comigo aqui nesta bebida dourada. Você chegou! Venha tomar um golem! Você já mergulhou em alguns chifres? Mas não afundei Diga, meu velho amigo, gostou do cálice que dei de presente? Ele tinha outras coisas na cabeça Seu homem Ulf, por exemplo Ele morreu protegendo os espólios que roubou do Halfdan Ulf, pobre Ulf Eu avisei pra segurar a língua, mas ele põe ela pra fora feito cachorro babão É, então ele morreu de qualquer jeito, não tem jeito O Halfdan sempre se irritou fácil assim? Não A riqueza e a glória o transformaram em alguém novo Não é o mesmo homem que costumava ser Que lugar é este? Eu esperava um exército pronto pra fazer guerra Este foi nosso primeiro acampamento na Nortumbria Vim aqui com o Halfdan e seus irmãos, Uba e Ivar Fizemos um cerco em York e botamos o rei Eila no chão frio Bons velhos tempos, hoje tão distantes O que é tudo isso? Minha parte do tesouro que pegamos nesses dias distantes Enterrei aqui para algum dia difícil O peso deste saco é pura prata Pode pagar até um exército Venha, vejamos quem chega antes em York Me faça lembrar da antiga glória Você não tem chance, bêbado assim Então beba também, pra ficar justo Não queria não O que está esperando, amiga Aether? A chegada da primavera? A chegada da primavera? Melhor não cair do seu cavalo Melhor não cair do seu cavalo Vejo você em York Bora pelo seu caminho, né, amigo? E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não concordei com essa enganação toda. Devia ter me dito isso antes. Se eu fosse contar o plano todo, a gente nem ia sair do fogo do acampamento. Prefiro a luz do fogo, a escuridão dos seus planos, que isso não se repita. Papi e Yuri. As coisas estão melhores agora, não? Desde que Aldo anda. Estou com medo de tomar até uma conta de pio. Tchau, tchau. 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 Tá louco. Tchau. 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 Ai, velho. Por que eu tenho que falar, mano? Eu tenho nada a ver com isso. Eu só vim ajudar, velho. Ai, caralho, velho. Cara, eu não vou mentir, não, velho. Eu não vou mentir. A minha honra está em jogo, né? Pra deixar claro, rei Risha, Halfdan não sabe de nada sobre o ataque. Nada mesmo? Isso é estranho, Faravid. Eivor se enganou, rei Lord. O Halfdan garantiu pessoalmente que você ofereceria suas tropas. É o que ele espera de você. Mas o Halfdan está doente e cansado. Não vamos incomodá-lo com preocupações, mas sim agradar com uma vitória. Me desculpe, Faravid. Mas o dever me obriga a recusar. Sem ordens restritas do Halfdan, eu não vou encarar todas as vidas. Você se recusa? Sim. Eu arriscaria minha riqueza e reputação se desse um exército a você. Exatamente. O Halfdan não quer isso. Ele precisa de um rei forte e leal. E você acha que sabe o que o Halfdan quer? Sem a aprovação formal do Halfdan, não posso ajudar. É arriscado demais. E afinal, ele é meu aliado. Vocês entendem? Eu entendo perfeitamente. O roteirista do jogo que eu acho que não entende, velho. E acho que eu sou idiota. Chora mais aí agora, amigão. Vai lá. Devia quebrar seus braços por essa. O que quis fazer? Não vi motivo pra esconder a verdade. Rishia é um fantoche saxão. Ele tem muito mais a perder do que eu e você. Não podemos confiar nesse rato, Eivor. Ele pode falar do plano para o Halfdan e colocar a vitória em risco. A nossa vitória vai beneficiar o Halfdan. Vamos conquistar a Nortumbria pra ele. E também a gratidão de todos os súditos saxões e noruegueses. Certo Se falsificarmos as ordens do Halfdan O Risha vai aceitar Ryor de York pode nos ajudar Ótimo A taberna preferida de Ryor é aqui perto Procure por ele lá A gente vai ainda seguir com isso Ah, os caras pedem pra se fuder nesse universo Não tem como Queria que tivesse you todo mês O trabalho diário está me matando Não se for acontecer como da última vez O que você está vendo, Sun? A cerveja está mais cara que pão Era melhor no tempo do Aldo Faça o L Faça o L imediatamente Certo, então O que é isso? Vá embora ou se machuque Mas não incomode meus amigos Vou incomodar quem eu quiser Depois de amassar a sua cara Todo dia é isso, bicho Todo dia é isso, bicho Estou achando com a garganta seca aqui Todos vocês estão vendo aqui, galera Ah! Ah! Consigo beber mais! Não é? Ah! Ah! Chora mais... Sai de quest. E nenhuma de nossas mensagens foram respondidas. Pode me ajudar com uma mentira? Me ajuda a forjar ordens diretas do Halfden pra forçar o Risha a cooperar? Vocês vão correr um grande risco. Tem minha gratidão. Podemos nos ver fora do Salão Real depois que tiver os documentos. Temos trago pela frente! Quem está comigo? Vem a beber comigo. Toda hora é isso de bicho. É a menção de esperar fora do Salão Real. Não vou beber com ninguém, não. Vem! Estão para a estação! Cabrazinho! Feitas com o ca... Vamos! 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 O que teve que passar, então passará O cara está indo para o lado Pior que eu não sei Direto das mãos do Halfdan, como pode ver Sim, sim Bom, se os leais ajudantes do Halfdan se comprometeram com a luta Bem, minha ajuda terá seu preço Se está falando de moedas Vou lembrá-lo que seus soldados são meus Do Halfdan, meu bom homem Soldados do Halfdan, pois as ordens são do Halfdan Correto Estou brincando, apenas Tudo em ordem, então? Se o Halfdan ordenou, eu chamarei o meu Fjord E você terá o seu exército para lutar Ótimo Que eles marchem de imediato Isso tem que ser rápido Tão logo eles forem reunidos, Lord Faravid E não antes Ei, Ivor Você tem um momento? Encontro você em Steinwick Tudo eu, bicho Paravid é um homem do Halfdan Assim como os Hammings de Nottinghamshire E nós aqui, em York Mas você não Vamos conversar ou dançar em volta do assunto? Por quem você luta? De verdade Meu clã, porra Por mim e pelos meus Eu luto por mim e para o meu povo Como devem os grandes líderes Por que questionar minha lealdade? O que você quer? Foi uma pergunta inócua Lealdade é uma palavra que escorrega dos lábios como mel Tem um sabor doce, mas nunca dura Há coisas em ebulição na Nortumbria Fora de vista até para você Preste atenção e cuide-se Não, tá bom né? Ah é, deixa eu ver onde que é o bagulho Dependendo da gente dá um flash travel Ah, não vai adiantar muita coisa Essa missão está até maior que as outras Normalmente a média é duas horas Por cada uma dessas cidades ali Já deu duas horas e pouco já Ah, não vai adiantar muita coisa Ah, não vai adiantar muita coisa Ah, não vai adiantar muita coisa Onde está o Yao Ralf? Ele vai virar? Ih, minha cavala botou muito Até agora minha cavala bloqueou a porta inteira Eivor, que bom te ver Eivor, que bom te ver Onde estão os saxões? Precisamos deles para tomar aquela fortaleza Paciência, Risha prometeu um exército E quanto ao Ryor e Lúfina? Lúfina está adiante com uma dúzia das forças de York Venha, nossos aliados saxões chegaram em Magnus Temos que marchar Uma dúzia, vamos pegar um castelo com uma dúzia Caralho, olha esse exército Pega Como é que você fica arraipado? Será que o Ralf não vai aparecer ou vai ficar em casa mesmo? Olha isso cara, chamaram seis mendigos na rua para lutar para a gente Ah não, de novo isso Esse cara não consegue Onde é essa máscara? Longe? Longe pra caralho Até chegar essa meia dúzia lá, é que é uma batalha Ah, os caras teleportam, eles são bons Se eles teleportam, de boa É basicamente um grupinho de escola mesmo, é um time de vôlei É igual a Guerra Civil lá da Marvel É seis para cada lado Faz os pontos e troca a quadra Me preocupa Vai ser uma boa luta Eu boto fé nisso Vai ser uma ótima luta amigo O plano do Faragut precisa ser bom Vamos torcer para que funcione O exército do Faragut Eivor, por aqui Todos estão prontos? A batalha está próxima No campo de batalha mais uma vez Esse velho amigo Sim, meu Ian Como nos velhos tempos Quem é você para falar dos velhos tempos? Os tempos em que minha palavra era lei Quando a luz da minha glória iluminava o mundo Como ousa falar dessa época? Como se ela tivesse algum valor para um traidor como você? Quem foi que te contou? Minha nova aliada é mais leal que meu velho amigo Eivor, duas caras Esse é o seu nome Como você pode O cara é seu líder Você quer fazer um plano por nas costas dele E você acha que está certo Mas a galera é louca Eu vim aqui pelo Halfdan Para provar meu valor e lealdade para ele Você cavou sua própria cova Chega de briga, vocês Estamos beirando a guerra Guardem sua fúria para o inimigo Lúfina tem razão Vamos enfrentar a luta e acabar com a guerra Nesse momento, nada mais importa Esse cara é muito Olhem lá, uma mensagem dos Pictos Esse cara é muito legal Vem, vamos usar sua língua afiada Para convencer eles a se renderem Ai, ai O Unity, eu lembro que era caótico o negócio Quando tinha lá Os negócios de enforcamento Eu até peguei o Unity A gente na época veio de graça Não tem nada de jogar não Para trás, homens Esses Pictos estão em grande número Vamos ver Gostei do capacejo dos caras aí Corram de volta para o outro lado da muralha Os romanos construíram a muralha para nos manter longe Eles se foram Nós ficamos Um dia vocês é que vão desaparecer Com muralha eu sei Nós temos mais deusas que você Nós temos apenas um deus pagão Mas nós temos bem mais amigos Quem agora é o verdadeiro rei da Nortumbria O reino se pronunciou Ele é o bairro? Vou arrancar sua cabeça, Richard Não, eu vou arrancar a cabeça Não, eu vou arrancar a cabeça O que é isso? O que é isso? E que os escaldos nos lembrem. Essa música é bem bom de atrair a gente, né velho? Ele já viu o que a gente fez, né? Quero que atrair a gente aí. É muito imbecil. O que é que a gente fez? A gente fez uma coisa de negócio. E... A gente fez uma coisa de negócio. E... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem que ser o ato mais笑 E aí 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 Nem vi que era aqui o bagulho Não me enganem com a ceja frio Não exista, não me utilizam Ataca, ataca! O que você sobrou do mundo? E aí Cadê o vacilão Ah tá, pô, o cara fugiu Então tá bom, né Por Thor, por Ragnar, por Halfden O doce sabor da vitória E Risha foi derrotado Era ele o espinho nas minhas costas O traidor de quem o suspeitava Comemore depois, Halfden Risha pode estar vivo O covarde vai estar morto em algum monte de neve por aí Não importa Este dia não acaba Até vermos o cadáver dele Não relaxe Ao menos ainda Eivor Voe como águia O Grazni como Gralia Protejam a muralha Protejam a muralha Ah tá, pô Ah tá, pô Não altera Ah tá, pô Toca O que é isso? Acho que eu peguei, matando as cinquenadoras do corpo. Mais uns golpes! Tentem derrubar ele! Tentem derrubar ele! Tietê que age! Tentem derrubar ele! É bonso! Tentem derrubar ele! Fins! Atem-se! Ai! Bom, não faz sentido esse cara ser o pai, caso ele seja, porque tinha uma galera da ordem tentando assassinar ele, ou eu estou fugindo de missão, eu acho que era ele. Não faz muito sentido ele ser o pai, por esse ponto. Seria realmente... Me deixa em paz, diabo! Me deixa em paz, diabo! Vem cá, amiguinho, rapidinho, vamos conversar com você, você já tem o cartão da loja? Rapidinho, pô, está tendo desconto. Hoje você vai até os espíritos, traidor! Pedação de bosta! Fiel conselheira, eu imploro, me leve até York. Deixe meu coração desfalecer em casa. Não. Não tenho favores para oferecer, Richard. Logo você vai caminhar ao lado do seu Deus. Mas eu... eu não vejo luz. Não sinto aconchego. Só... uma escuridão fria, uma caverna. Essa é a entrada congelada de Helm. O... o que vai ter para mim lá, Eivor? O que vai ter? Nada. Uma morte de traidor para um tolo desleal. Ele era o herói nas histórias que contava para si mesmo. Um sacção que amava sua terra. Não pode ressentir ele por isso. Hum... Não deixa de ser verdade. Sem mais reis, ações, Eivor. Estou cansado de bancar o ventrilo. O destino desse bondado recai apenas dos meus homens. Você mesmo vai assumir a coroa que todo o fardo que ela traz? Eu vou. Mas não vou governar sozinho. Meus amigos e meus aliados vão me manter de pé. Falaremos da nossa aliança em York. Deixe este rei em seu reino invernal. Olha lá o bostão. Tive uma ideia. O que é que é, menino? Uma coisa que eu te faço bastante em Skyrim. Espera aí. Tem ragdoll no jogo? O cara foi tudo. Oh, oh, oh. Que lixo. O Skyrim fez muito melhor. Em Skyrim o cara estava dando 6 kickadas na parede. Se dependesse. Eu ainda acho que é o Sigurd, velho. Eu aposto muito nisso ainda. O cara está pagando de louco há muito tempo já, velho. A gente tem que acabar matando eles porque a gente... Então... O pior é que ele fala que o pai é Saxão, então... Não sei, velho. Também sei lá essa porra. Não faz sentido ser ele porque ele estava dando carta para os outros membros há muito tempo já. Enfim, sei lá. Vamos ver. É, amigos. Nem sempre o salto de fé é suficiente para você não ter fé. Eu só pulei. Nem olhei onde eu estava pulando, velho. Só pulei. Que coisa, não? Nossa, imunidade à queda. Num jogo de parkour. Tá certo. Deixa eu até rever as dicas aqui do cara porque... Quero rever. Olha, ele dá ordens à Fulk, então não é o Sigurd porque... A Fulk que prendeu ele. Ele é Saxão, o Sigurd não é. O pai é estuidíssimo. O pai deve responder a alguém acima dele. O pai está em uma posição de poder. O pai está em uma posição de poder. Essas dicas não me dizem muito, confesso. Mano, tem um negócio de fena aqui, velho. Acho que não é assim que funciona o salto de fé, mas tá bom. Olha só. e aí 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 porra morre ali Sim. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não. Não, 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 não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.